Para quem acha que eu sou um banana na cozinha, que só vai na casa dos outros comer, mas que não sabe fazer nada, chegou a hora da minha redenção. Hoje quem vai fazer a receita sou eu, o prato Banoffee na travessa, uma torta de banana com doce de leite. Mas para não correr o risco de me embananar tudo, eu vou contar com a supervisão da Sabrina França, que é confeiteira. Sabrina, você está botando fé em mim? Sinceramente, gente, eu assisto a esse rapaz, ele não lava o prato que ele come, não faz nada na casa das pessoas. Não sei, porém, todavia, entretanto, acredito que hoje vai dar certo. Vamos, vamos ficar confiantes. Confiante, força, fé e foco. Ó, antes de começar, eu posso fazer uma piadinha da banana? Vai lá. Você sabe por que a banana fica sempre em segundo lugar? Não faço a mínima ideia. Porque é banana prata. É para rir agora ou depois, na hora de comer? Bom, chega de macaquice, bora fazer a Banoffee. Anota aí os ingredientes. 300 gramas de doce de leite. Um pacote de biscoito maisena. 100 ml de chantilly. Uma colher de sopa de chocolate em pó com uma colher de chá de canela em pó. E claro, uma dúzia de banana prata ou nanica. A primeira parte é a gente triturar o biscoito maisena. Se você tiver o processador em casa, você usa o processador. Mas se você não tiver, a gente faz o método rústico. Como que é esse método rústico? Saquinho plástico e sorvete de alho. Bora lá? Bora. Ó, biscoito triturado. E agora, Sabrina? Agora a gente vai montar a nossa torta. Você vai colocar uma camadinha de biscoito aqui na taça. Pode colocar mais um pouco. Mais um pouquinho. Tá ótimo. A dar uma ajeitadinha do modo delicado. Tá ótimo. Agora você vai colocar o doce de leite. É pra ser generoso? É pra ser generoso. É que a gente gosta de generosidade. Eita. Agora a gente vai colocar as bananinhas. Você pode colocar a banana arrumando. Gente, a mão tá lavada, tá? A gente é pobre, mas a gente é limpinho. Pra ficar um negócio bonito, estiloso, tem que ter a tal da paciência. Me ajuda aí. Vai do lado de lá que eu vou do lado de cá. Ixi, Maria. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Primeira vez. Primeira vez cozinha nessa mesmo, gente. Na minha cabeça dava certo, Sabrina. Aí ó, me contaminou. Mas tá bom. É só pra você entender que vai ficar assim. Agora você vai botar a banana aqui. Sabrina, você sabe por que a banana tá a esse preço? Caro desse tanto? Não faço ideia. Põe aí na tela. Minuto Agro Record. Oi, Divino. Tudo bem? Pois é. Nós estamos na entre safra da banana maçã. E por isso a procura pela banana prata aumentou. Como a demanda está sendo maior que a oferta, nós passamos a importar o produto de outros estados, sobretudo da Bahia. Resultado, gente, não poderia ser diferente, né? O preço da banana prata acabou subindo. E sabe quanto? 40%. E agora? Agora a gente vai polvilhar com cacau em pó ou chocolate em pó e canela. Tá misturadinho aqui, polvilha com a própria mão. Tem que fazer assim, né? Fazer assim. Um charme. Um negócio pra ficar charmoso. A receita é baratinha, mas o charme é de milhões. Agora a gente vai começar o processo de novo. O biscoito. Biscoitinho. Mais uma camada de biscoito. Virar logo tudo. É, porque vai ser tudo agora? Tudo. Eita, pronto. Ajeita. Aê, pá, pá, pá. Foi. Dá uma sentada. Doce de leite novamente. Pode pôr tudo. A gente pode ir de fartura. Quem é que vai rapar, hein? Eu tô na fila, hein? Vai lá. Academia que lute. Ó, a gente dá uma dica aqui, ó. Rapador de silicone. Tem essa beiradinha aqui justamente pra você fazer isso aqui, ó. Entendeu, ó. Aê, garoto. Assim, quem é que vai rapar o quê, né? Porque a gente não tá deixando é nada pra ninguém. Ajeitou. Ajeitou. Toma a tua função hoje. Vamos ver se a Sabrina vai me contratar pra trabalhar na confeitaria dela. E aí? Agora a gente vai botar a banana novamente. Vamos lá. Tudo? Vamos botar bonito? Ah, vamos fazer a decoração, né? Decoração. Ah, claro. A gente merece. Tá bonito e gostoso. Mas tá ficando um luxo. Você viu, rapaz? Quando não tiver ninguém pra fazer receita, já pode chamar o Divino, que ele tá dando a conta do recado. O risco agora é do povo querer que eu faça as outras receitas na casa deles, o Sabrina. E aí o bicho pega. É verdade. E a gente vai colocar agora o restante da banana. Pode colocar? Pode. O que você tá achando, Divino? Olha, eu tô achando que tá ficando muito bonito, viu? Quando você fizer na sua casa, você vai chamar a gente pra comer? Com certeza. Ovilho cacau. No talento. Tá ótimo. E a gente finaliza com o chantilly. Você pode usar a mesma espátula lá ou a colher daqui da banana, não tem problema. Aí, quanto? Assim, muito, é? Assim? O quanto você acha bom? Vamos ver. Opa. O chantilly eu não bati ele muito firme, tá? Porque como a receita vai pra geladeira, ele tende a ressecar e ficar muito durinho. Então eu deixei ele nesse ponto mais cremoso. Mas você em casa deixa no ponto que você achar mais gostoso. E aí depois é quanto tempo de geladeira, Sabrina? Eu prefiro fazer de um dia pro outro, né? Mas se você fizer de manhã e pra comer na hora do almoço também dá. Ou se você já quiser finalizar e já comer também pode também, né? Eu acho que eu já vou finalizar e vou comer assim. Na verdade você vai provar e vai dar sua nota. Meu Deus. Chegou a hora da verdade, hein? Agora pra finalizar, você polvilha mais um pouquinho de cacau aqui em cima pra dar um charme. Mas ele tá assim, ele tá generoso, ele tá bem generoso. Aí ó, pá, pá. Meu pá. Vou dar um leitado aqui pra ele ficar bonito. Você pode fazer assim também, quer ver, dá licença. Pra ele ficar bonitinho, faz assim ó. Ah. Uns picuzinhos assim. Ele, né? Pá. E aí você polvilha, pá, 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 aqui por cima. No talento. Nasceu pra isso, gente. Tá sendo repórter porque nasceu pra isso. Ótimo. Ficou bonito, olha só. E deu até que uma caída aqui, um negócio de uma derretida. Isso aí eu fiz intencionalmente pro Douglas poder filmar. Ah, e aí Douglas. É a cremosidade escorrendo. Mas ficou lindo. Obrigado. Parabéns. Parabéns pra você. Ótima professora. Obrigada, obrigada. Ô Sabrina, parece que deu certo, hein? Parece que tecnicamente deu certo, gente. Olha, tô botando fé. Visualmente tá bacana. Tá lindo, tá lindo. Que nem a gente. Bonito que nem nós. Agora a gente tem que saber se tá gostoso. Você que é do Rio, se tá gostoso. Vamos ver se tá gostoso, gente. Você vai provar e vai avaliar, então. E é pra ser sincera, viu? Será que a Banoff do Divino deu certo? Bora, bora, bora. Tô ansiosa, vamos? Bora, bora, bora. Sabrina, de zero a dez. Qual que é a nota pro meu Banoff? Vou falar pra vocês, gente. Me surpreendeu. Nota dez. Ó, rapaz, aí. Mas o trato é esse. Vai fazer lá na casa dele, do zero, sozinho. E vai chamar a gente aqui pra comer. Tô esperando, hein, gente? Tô esperando. Combinado. Ó, e quem tá assistindo pode fazer em casa também, que vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. E se não der certo, pode me mandar uma mensagem que eu te ajudo. Vamos comer mais? O que você acha? A gente já tá aqui, né, gente? Valeu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.